Olá pessoal, é o César aqui mais uma vez com vocês, hein? Vamos lá, promoção, olha que show de bola! Você que tá afim de presentear a sua esposa, quer dar uma bicicleta retrô pra ela, uma bicicleta bacana, confortável, olha esse banco, que banco confortável, pessoal! Guidãozinho alto, cromado, movimento de direção cromado, garfinho com detalhe cromado, suspensão, freio de alumínio, completinha, quadro de alumínio, pessoal, pneuzinho já na cor, completinha por apenas R$ 850,00 à vista, ou 6 parcelinhas de R$ 149,90, pessoal! Só dá um presente bacana pra sua esposa, quem não quer! Olha essa aqui, pra você se auto-presentear, olha essa bicicleta que legal! Bicicleta com pé de vela SLX, câmbio traseiro XT, cassete 1142, freio a disco hidráulico, barro 29, banco fisique, suspensão hidráulica com trava, completaça por apenas R$ 3.990,00 à vista, ou 8 parcelinhas de R$ 525,00! Aqui na loja você encontra uniforme, capacete, opcina especializada e muito mais! Só em um lugar, hein, pessoal! Você de Sorocaba, região, fica na Avenida Itaú, número 605, telefone 323-12229, pensou em bicicleta, só tem um lugar, ciclocesa, vai pra cá!